A gente viu o caso da Solange Almeida, que acabou prejudicando a garganta dela, as cordas vocais, por conta do uso de vape, o famoso cigarro eletrônico. E aí a gente não preparou no dia de hoje um VT mostrando quais os outros famosos também tiveram o mesmo problema por conta desse vício. Confere só. Vape, vape, pode, cigarros eletrônicos, não importa o nome, os efeitos prejudiciais são os mesmos, é o que dizem os especialistas. Pesquisas mostram que estes possuem quantidades variáveis de nicotina e outras substâncias tóxicas, tornando suas emissões prejudiciais tanto para quem faz uso direto, quanto para quem é exposto aos aerosóis. Mesmo alguns fabricantes alegando que não contém nicotina, estes dispositivos podem apresentar essa substância em sua composição e suas emissões são nocivas para a saúde. Alguns famosos como modelo e campeão de A Fazenda 11 Lucas Viana, Zé Neto da dupla com Cristiano e recentemente a cantora Solange Almeida, relataram suas experiências negativas com o dispositivo. A cantora americana Doja Cat também passou por um momento delicado e em maio deste ano teve shows cancelados pela necessidade de passar por uma cirurgia às pressas por conta do uso do vape. O uso de cigarros eletrônicos pode expor não fumantes a nicotina e outros químicos nocivos. Esses dispositivos podem causar lesões físicas, incluindo queimaduras por explosão ou mau funcionamento, quando os produtos apresentam falhas ou são adulterados pelos usuários. Olha aí gente, tá vendo aí a matéria que a gente viu bastante ontem na mídia e tudo e que não é só por conta desse caso em específico da Solange Almeida, mas de muitos outros famosos e a realidade que a gente vê aqui inclusive no nosso estado. E a gente vai agora tratar desse assunto no nosso quadro Saúde e Vida aqui no Pode Entrar. E é isso, boa tarde doutor Linkelson, né? Seja bem-vindo aqui ao programa Pode Entrar. Vamos falar, se viu aí a matéria, né? E que repercussão está tendo cada vez mais sobre esse assunto, né? É, é um assunto bem voga, onde está bem presente dentre os jovens, principalmente entre a população entre 25 e 55 anos, o vape, onde tem uma falsa ilusão sobre o seu uso perante a população, acreditando ser algo que não tenha algumas substâncias químicas e tóxicas e trazem problema para a própria população. E que está acontecendo esse problema com esses cantores e famosos, aonde veio a tona e dando esse problema em geral para nós. O doutor Linkelson, Marques, gente, é otorrino, né? E vai falar para a gente inclusive da diferença, porque a gente sempre fica na dúvida. Muitas pesquisas mostram e a gente não sabe mais o que é real ou não hoje na internet, que o vapor tem diferença do cigarro convencional, qual é o que é mais prejudicial ou não existe diferença, ou todos os dois fazem mal e ponto final? Todos os dois fazem mal e ponto final. Vou só explicar um pouquinho como é que ocorre. Ele é um dispositivo eletrônico em que ele vem uma substância através de líquido que, após um processo de aquecimento, quando você faz a aspiração, ele transforma em fumaça e que você elimina de alguma maneira, em geral, no caso, pela boca. Ele tem alguns sabores e odores, onde simulam algo que tem uma sensação de prazer ou que você pode fazer de forma mais, vamos dizer, entre os jovens. Mas isso termina ocasionando lesões, tanto nas vias aéreas superiores como nas inferiores, e que termina dando problema nas cordas vocais, nariz, principalmente, e no pulmão, onde muitas pessoas precisam ser internadas e ocasionam um problema. A princípio, está acontecendo a curto e médio prazo. A longo prazo, acredita-se que pode acontecer. A questão é porque o uso dele é inicial. Estamos em fase de fazer estudos clínicos prolongados para entender melhor o problema. Mas, de fato, é prejudicial. Tá aí, gente. Então, tá vendo os efeitos aí que provocam de imediato no corpo de quem utiliza no organismo, na verdade, né? A gente vai ver agora algumas dúvidas dos nossos telespectadores que enviaram aí, através do Twitter. Vamos ver aí a primeira pergunta. Olha, só pode colocar aqui no telão para eu acompanhar aqui com o Dr. Lickerson. Pronto. É o Ribamar Lustosa. Além dos efeitos imediatos, quais são os impactos a longo prazo do VAPE na saúde das vias aéreas superiores? E como isso pode contribuir para problemas crônicos, como doenças respiratórias e distúrbios na garganta, Dr. Lickerson? O longo prazo, a gente ainda estamos em estudo. Porém, já de fato, assemelhando com o próprio cigarro comum, isso já é bem presente. O que pode acontecer, fisiologicamente, vamos entrar um pouco mais na área técnica, lesões no epitélio, na pelezinha da mucosa, tanto da viera superior como na inferior, afetando até regiões celulares, causando uma, chamamos de hiperreflexia, um reflexo muito forte, inflamando, e isso de forma, em âmbito, assim, devastador. Onde muitas vezes pessoas precisam fazer um tratamento prolongado. Eu tenho pacientes que utilizam VAPE e que têm um problema em relação ao próprio tratamento, porque eu não estou tendo uma resposta tão satisfatória e eficaz como eu tenho com outros pacientes em outros distúrbios. Principalmente no nosso clima, acho que ainda fica mais difícil, não é, doutor? Com certeza, porque nós já temos um pouco essa via aérea, um pouco já, vamos dizer, no popular, ressecada, um pouco mais judiada, irritada. E juntando com outro fator que é externo, que pode ser evitável, mas que termina comprometendo bem a via aérea. Em eventos, por exemplo, você está num evento ou num restaurante e a pessoa próxima, né, como no cigarro a gente sabe, se a pessoa está fumando do seu lado, acaba que você está inalando. O VAPE é da mesma forma? O VAPE é da mesma forma, tanto que tem... Principalmente com aquele cheirinho que chega a ter até sabores, né, e tudo. Justamente, sabores, odores, que algumas pessoas acreditam ser agradáveis, onde, respectivamente, ainda no Brasil, nos locais onde eu já percebi, ou que já fui, eu não vi ainda, uma restrição, mas em locais fora do Brasil, já tem restrições de cigarro eletrônico não poder utilizar da mesma forma como o fumo comum, que é o próprio cigarro comum, vamos dizer. A questão é porque precisa isso internalizar dentro das pessoas. Claro que não é agradável acontecer isso com esses famosos, como está acontecendo, mas isso serve, pelo menos, para poder ter uma conscientização. É um alerta, mas uma forma de alerta, né? Em termos de prevenção, a Gabi Carvalho está perguntando para a gente aí que conselho o senhor dá para os jovens e adultos para evitar os riscos do VAPE à saúde. Existem estratégias que podem ajudar as pessoas a abandonar esse hábito? Amo assistir, pode entrar. Obrigada, Gabi. Beijão. Sempre uma pessoa, quando ela quer evitar um vício, independente de qual seja, claro que existem individualidades em cada ponto para cada pessoa, mas o importante é o quê? Pare de uma vez. Pare de uma vez e evite você ser sensibilizada, pelo menos em momentos que você pode estar mais próximo. Claro que muitas vezes você vai para um evento, você não consegue afastar-se de outras pessoas, mas cada vez menos você se sensibilizar a estar presente ou de alguém que está muito próximo de você, que faz esse uso, você está sendo também afetado, que chamamos tabagismo passivo. E isso causa problemas da mesma maneira. Olha aí, tá vendo, gente? Então, um alerta. Muito válido a sua participação aqui no programa, né? A gente quer agradecer e dizer que você também tem um podcast, né? Sim, sim. Mandar um abraço para todos que participam lá desse podcast. É, do podcast, Modify, nesse podcast, toda quarta-feira. Fala sobre saúde, né? Fala sobre saúde, investimento, empreendedorismo, negócios, influências. Ou seja, algo que traz para as pessoas uma coisa mais próxima, regional, local, mas que o nosso Piauí, assim como o nosso Nordeste, tem uma grande representatividade nacional. Olha aí, quem quiser acompanhar, tá aí a dica. E vai estar também disponível no nosso Instagram, o contato e o Instagram do Dr. Likelson. Boa tarde, obrigada. E até uma próxima, trazendo mais esclarecimentos. Muito obrigado. Espero ter ajudado. Para a nossa população. Obrigada.